Olá pessoal, olha, hoje eu estou aqui em Londrina, ao lado do Alexandre Quirefi, que é uma grande liderança do Estado, que foi um grande prefeito dessa cidade e evidentemente nós viemos conversar sobre o Brasil, sobre o Paraná e sobre o Brasil. É um momento de buscar informações, de buscar sugestões para preparar o caminho de 2018. É um ano essencial para o futuro do Brasil. Esse ano nós consideramos, Alexandre, o ano da limpeza, a Operação Lava Jato, a Polícia Federal, o Ministério Público, Justiça atuando. É, obviamente, ainda não chegamos onde desejamos, mas o ano que vem tem que ser o ano da mudança e nós temos que estar preparados para propor essa mudança. O eleitor é que vai decidir que Brasil ele deseja e, por isso, nós temos que contribuir com as nossas ideias, as nossas sugestões, as nossas propostas para alimentar esse debate que ocorrerá no ano que vem. Como é que você está vendo aqui de Londrina esse cenário nacional, Alexandre? O Álvaro, não tenha dúvida que a gente acompanhou esse período aí, um trabalho muito importante das instituições, Polícia Federal, Judiciário, algumas forças políticas, como você bem representou nesse período, e agora em 2018 vai ser hora da população realmente se posicionar e demonstrar se quer realmente mudança ou não. Mudança de postura, mudança de conduta, de forma como atuar na representação da própria população. Esses dias me perguntaram se o eleitor mudou. Eu disse que mudou. Não sei se é a sua opinião. Acho que mudou a partir de 2013, quando aquelas manifestações populares ocorreram, com multidões nas ruas. E depois, na esteira dessa mudança da sociedade, mudou o Ministério Público, mudou a Polícia Federal e parte da Justiça, com mais independência, com mais ousadia, com mais coragem para enfrentar os poderosos, os barões da corrupção. E no ano que vem nós vamos conferir se o eleitor mudou. Eu acho que mudou para valer. É um eleitor diferente, mais ligado na nossa atividade. Eu acredito. E aí nós vamos ter que verificar se também as pessoas que se propõem a participar da política partidária também se modificaram. O Álvaro, você tem uma postura diferente da política tradicional. Você sempre foi um contestador. A tua história é de luta contra esse GTA do que fazia política. Aliás, foi bom você colocar isso porque se há algo que me irrita é quando me colocam aí no embornal ou no balaio da velha política. Porque eu exerci 43 anos de mandato. Então, é isso que você falou. Eu sempre fui contestador desse sistema. Desse sistema que envelheceu. Mas desde o início eu fui um contestador. Por isso, sempre inquieto, inquieto, sempre mutante, mudando, tentando encontrar um caminho mais adequado, onde eu me sentisse mais confortável. Eu acho que está chegando a hora agora da ruptura com esse sistema. Eu tenho certeza. Certeza a gente não pode ter. Mas a percepção que nós temos aqui realmente que é um meio de ruptura, que a população vai se posicionar. A gente vive aí uma discussão entre a esperança e a repugnância. Eu acredito que a esperança vai se sobrepor e nós vamos ter uns resultados realmente modificadores da história política do Brasil em 2018. As pessoas lúcidas que estão nos acompanhando agora e muitas outras nesse país, pessoas conscientes, devem assumir essa postura de responsabilidade. Porque eu tenho dito e vou repetir sempre que a omissão agora pode reeditar a tragédia política que nós estamos vivendo. Custa caro demais. Custa muito caro. Custa muito caro. O Brasil vai continuar sangrando, o povo vai continuar sofrendo. Então é preciso acordar para uma nova realidade no país. E há alguns que aparecem nesse momento e utilizam do oportunismo para obter vantagens com a indignação nacional. Mas aí é que vem a oportunidade do eleitor conferir onde estava quando era necessário reagir. Por exemplo, quando o Brasil estava sendo assaltado, no governo Lula e Dilma, quem estava combatendo e quem estava lá, conivente, omisso, à sombra do poder. Esse é o diferencial. Aí se trata de separar joio do trigo. Era uma excelente oportunidade e essa análise é fundamental. Onde é que... Como se posicionou diante da crise. Eu realmente acredito que a população vai ter condições de fazer essa diferenciação. Essa conversa que a mídia social possibilita ou cria, o espaço criado pelas mídias sociais, vão possibilitar esse debate. Exato. E acho que vai poder separar sim o joio do trigo. Exato. Eu tenho tido a oportunidade de ver pessoas influentes de instituições importantes, como a Polícia Federal, por exemplo, tentando estimular as pessoas de bem da política, dizendo o seguinte, a política realmente apodreceu, mas nós temos o dever de separar o joio do trigo. Então eu fui lá receber uma medalha, homenagem da Polícia Federal em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e o delegado da Polícia Federal que fez o discurso disse exatamente isso. Olha, essa medalha aqui é para dizer que existe trigo na lavoura da política. Não é só joio, né? Então existe trigo. Então essa separação é fundamental. Agora, no fim de semana foi no Espírito Santo, recebi também uma medalha da Polícia Federal. Portanto, é uma instituição muito importante, que tem que ser autônoma, que está conquistando a sua própria autonomia e independência, preocupada em valorizar aqueles que realmente sobram na atividade pública como pessoas de bem, pessoas decentes. É importante que haja mesmo esse reconhecimento, esse apontamento, essa distinção, porque o público fica confuso, né? Exato. É um concurso, mas eu tenho essa convicção de que a possibilidade do diálogo direto, a análise da história política de cada um, quem se posicionou, quem se acovardou, quem realmente enfrentou e afrontou essa política aí que ninguém aqui aguenta mais, que ninguém concorda e que afronta todos nós todos os dias é que vai fazer diferença. Exato. Vai fazer diferença. Bom, para encerrar aqui, eu queria dizer o seguinte, vocês aí do Brasil todo, de todos os estados que nos acompanham, podem olhar aqui que o Alexandre Kireff ainda vai se tornar uma figura nacional. É uma liderança política emergente aqui no Paraná, aqui na cidade de Londrina. E hoje eu vim aqui para convocá-lo, para que ele tenha uma participação mais presente ainda nesse processo de mudança que está apenas começando no Brasil, né? Porque nós temos todos, as pessoas lúcidas na política ou fora dela devem contribuir para mudar o Brasil para melhor. E por isso eu vim convocar aqui o Alexandre, ele vai participar certamente ativamente. E vamos aproveitar, Alexandre, está aqui o símbolo aí do Árvore de Natal, o símbolo desse final de ano, para desejar aqui de Londrina, todo o Brasil, desejar um feliz Natal, e que o ano de 2018 seja realmente o ano da mudança para melhor. A mudança do Brasil para melhor e a mudança dos brasileiros também para ter uma vida melhor. Certamente, feliz Natal para todo mundo aí e deixar aqui a mensagem de que essa tua convocação aqui realmente nos enche de entusiasmo, de esperança, de coragem e o comprometimento com essa vontade de mudar, de fazer bem feito, porque eu tenho certeza de que é possível fazer as coisas direito, fazer as coisas bem feitas e promover a mudança em benefício de todos e não em benefício de alguns, que é isso que mais incomoda a todos nós, né? Exato. Quando os nossos representantes trabalham em benefício de poucos e não em benefício de todos. É, eu acho que a nossa missão, o Alexandre Crieff foi aqui um grande prefeito, certamente marcou na história de Londrina uma das melhores gestões de todos os tempos, né? E tem uma grande contribuição a oferecer. E sabe, nós pensamos dessa forma, né? Que aqueles que governam um município, um estado e uma nação devem estar em primeiro lugar onde está o sofrimento da população. Então, este é o objetivo central do esforço que todos nós devemos fazer. Mas, obrigado Alexandre. Eu que agradeço. Feliz Natal para você, feliz Natal para Londrina. Feliz Natal para você. Feliz Natal para você. Feliz Natal para o Brasil e um ótimo Ano Novo. Feliz Natal para você.